Música Hoje o programa Diálogo Sem Fronteiras tem a satisfação de receber a professora Fernanda Rovere. Seja bem-vinda, professora. Muito obrigada, é um prazer estar aqui. A professora Rovere, ela é formada na área de educação, depois fez mestrado, doutoramento nessa área aqui na Universidade Estadual de Campinas. Se dedica também ao ensino fundamental, ensino infantil. E ela pesquisa diversos temas relacionados a essa faixa etária, os anos iniciais da criança. E em particular uma pesquisa que tem chamado muita atenção, tem sido muito difundida e é o tema da nossa conversa de hoje, que é sobre as roupas das crianças e a educação do corpo na década de 1950, aqui no Brasil. Então, professora, eu queria começar perguntando a respeito da sua pesquisa, porque o que chama a atenção é que quando pensamos em roupas escolares, hoje em dia muitas poucas pessoas associam isso a uniformes, a um certo tipo de disciplina, porque hoje em dia isso já é bem mais diversificado. Então, eu gostaria de começar perguntando isso. Como eram as roupas na década de 1950 e como é que nós podemos agora, no século XXI, adiantado já, ter acesso a essa informação? Sim. Bom, as roupas nos anos de 1950, as roupas que eu estudei, tomando como referência as revistas tanto destinadas à criança, que são as revistas Tico-Tico e Cirandinha, da editora Omalho, quanto as roupas publicadas nas revistas de costura, destinadas à mulher. Então, esse primeiro olhar busca nas revistas fontes, imagens e discursos que definiam a criança, as posturas ideais, os papéis sociais esperados para os meninos e para as meninas. Então, as roupas, elas tinham a ver com a expectativa da sociedade em relação à educação das crianças. E aí, as fronteiras de gênero eram bem marcantes. Então, por exemplo, você tinha as roupas para os meninos, demarcavam a virilidade, a força e a inteligência. As roupas das meninas demarcavam o encanto, a delicadeza e também a maternidade. A década de 1950 é marcada no Brasil por um tempo em que uma sociedade de consumo, ela vai se consolidar, começa a se consolidar no ideal de progresso, o ideal de urbanização, começa a aparecer nas revistas, na publicidade. Então, a roupa é um dos elementos que vai educar o corpo das crianças para esse ideal de urbanidade, que é um ideal da distinção, você pertencer a esse grupo social considerado novo para a sociedade. A professora mencionou a questão de diferenciação entre roupa de meninos e meninas. Uma roupa masculina mais arrojada, mais voltada para a vida, digamos, social, e a das meninas mais voltada para a família, digamos assim. Como é que isso aparece nessas imagens? Porque a professora fez uma caracterização, né? Mas como é que isso aparece? Como é que se diferencia, a gente pode dizer, isso é mais masculino, isso é feminino e como as coisas não se misturavam? Eu acho que um dos itens que a gente pode pensar é o conforto. Então, por exemplo, as roupas das meninas, elas tinham excessos de detalhes e de materiais nas costuras. Então, você tinha um molde de costura de uma roupa para a menina, que, aliás, era muito parecido com o da mãe. Então, você tem o vestido, que era como se fosse a regra mesmo para a roupa, o traje feminino. O sinal da elegância era o vestido. Até então, a calça comprida não era muito aprovada para as mulheres. Isso, nem para as crianças, para as meninas, né? Para os meninos, sim. Então, você tinha o vestido com muitos excessos, como laços, rendas, fitas, botões. As meninas eram muito amarradas pelas suas roupas e também o avental, porque ela também ajudava a sua mãe, a avó nas atividades domésticas. E dos meninos, você tem a calça curta, não se falava shorts nem bermuda, era a calça curta. E a camisa. E eram roupas que eles poderiam se mexer, brincar. E o cabelo também diferenciava, porque eles tinham ainda o uso da gomalina no cabelo, a brilhantina. Então, a ideia de que o menino tinha que mostrar, nas ocasiões formais, essa postura de um homem sério e inteligente. O sapato sempre brilhando. Então, ele aprendia com essas revistas, por exemplo, a revista Tico-Tico, ensinava toda a técnica, as minúcias para se engraxar corretamente o sapato. Lembrando que nem todas as crianças, na década de 50, tinham condições de usar com frequência um calçado apropriado. Então, isso era uma marca de distinção. A professora, mencionando isso tudo, me lembra, eu que vivi, nasci no final da década de 50, mas, de qualquer maneira, peguei parte dessas observações que a professora fala, como o uso de gravata, os meninos usando gravata. Então, e também o sapato, aprender a engraxar o sapato, né? Mas, justamente, uma coisa que eu perguntaria nessa linha é, assim, que até esse momento, então, a criança é um protótipo do adulto, né? Então, as roupas dele, como você disse, o menino é um protótipo do pai e a menina da mãe. Então, esse tipo de transformar a criança num mini-adulto, né? Dava também um certo sentido de responsabilidade elevada para essa criança, né? Ela tinha um peso em cima dela. Aí eu pergunto se nessas revistas que a professora investigou, Tico, Tico, Girandim, se essas, justamente assim, essa mensagem para as crianças, e vocês serão adultos e devem já estar comportados como adultos, como é que ela era dada? E, no caso das mulheres, que eu sei que é um tema de estudo seu, que já vem de outras pesquisas, né? Como essa questão da maternidade estava sendo enfatizada? Isso era muito evidente nas revistas, como você disse, né? A ideia de se educar a criança para o que a sociedade esperava delas no futuro, né? Então, por exemplo, as duas revistas infantis, que eram publicadas pela mesma editora, o Malho, elas traziam referências diferentes para as crianças vivenciarem a infância. Então, você tem a Cirandinha, que é considerada a primeira revista para as meninas no Brasil, ela surge na década de 50, mas ela tem conteúdos muito parecidos com as revistas femininas, né? Jornal das Moças, por exemplo. Então, ela trazia conselhos de afazeres domésticos, culinários, até pontos de costura para a criança exercitar, né? Então, você tem, claramente, uma revista que preparava a menina para exercer essas funções. E a ideia seria de que, desde cedo, ela deveria aprender justamente para conquistar um bom casamento no futuro, né? Então, você tem, por exemplo, uma das imagens de Cirandinha, é a menina Boazinha. Então, a menina Boazinha, ela ajuda na arrumação. Então, o Maricota, todos os dias, faz a cama do irmão para ir aprendendo, a mais tarde se tornar uma boa dona de casa. Então, esse era o conteúdo que as meninas aprendiam nas revistas, né? E os meninos já não. A revista Tico-Tico tinha, por exemplo, páginas de... falava sobre as ciências naturais, conteúdos escolares. Então, reforçava a educação da escola, porque o objetivo era que o menino fosse estudioso, inteligente, né? Passatempos. Aí, ele era permitido brincar, né? Você tem imagens, por exemplo, como agora citando a publicidade, que também era muito presente nessas revistas. Você tem a propaganda dos curativos Johnson & Johnson. Então, quer dizer, o mesmo curativo, ele é apresentado de duas formas. Então, na revista dos meninos, aparece o curativo com uma criança que se machucou, um menino que machucou andando de bicicleta. E na revista das meninas, aparece a menina que se machucou lavando louça. Então, você tem os lugares... Já está separando. Exatamente. Então, isso nos permite perceber que a infância das meninas era muito diferente dos meninos, né? Porque ela passava boa parte do seu tempo no lar, né? Fazendo atividades domésticas, trabalhos, ajudando a sua mãe. Agora, uma coisa, professora Rovere, desde a sua resposta anterior, fica insinuado que há uma questão de classe aí, uma questão de... Porque a escola no Brasil demorou muito a se generalizar e na década dos 50 ela ainda está muito ainda também engatinhando, no sentido de ultrapassar as classes médias altas, digamos. Ela está indo para a classe média ainda. Então, eu pergunto isso, quer dizer, esse tipo de educação tão bem formada, tão bem concatenada, ela só se adaptaria a pessoas que têm um mínimo, não diria que são pessoas ricas, mas digo, pessoas que têm um mínimo de estrutura, um mínimo de acesso à educação. Então, eu perguntaria agora, como essas revistas, elas não estão destinadas às pessoas mais humildes, se a professora tem pistas de como isso se dava em relação às pessoas mais humildes, que não tinham acesso. Nessa pesquisa, tem um limite em relação aos usos e a leitura, ao recebimento dessas revistas por parte dos leitores. Então, basicamente, a pesquisa, ela se concentra nos discursos e nas imagens. É claro, nós admitimos que nem todas as crianças, nem todas as famílias, elas lidavam com aquele material, com aquelas imagens, elas reproduziam o conteúdo daquelas revistas. Mas a gente sabe que isso circulava de alguma maneira, seja, por exemplo, em consultórios, as crianças trocavam nas escolas. Então, essas revistas, elas traziam um discurso que também era reprodução de outros que estavam nas mídias. Um discurso normativo que apacava passando dessas classes médias, supõe-se que pudesse irradiar para as pessoas mais cenas. Exatamente, era um discurso que combinava também com o discurso escolar, lembrando que a década de 50 também é um movimento grande pela alfabetização nessa época. Mas a gente ainda tem 50% da população urbana, 50% rural, né? E a gente tem, então, esses discursos que eles vão constituindo, né, formas de viver em sociedade, que são reforçadas também, lembrando, pelo rádio nessa época, a televisão, as revistas. Então, outros meios de comunicação, eles começam a se propagar ainda mais na década de 50. E aí, no que se refere, é porque um tema da sua pesquisa é a educação do corpo. Então, eu perguntaria como esta, nós podemos avaliar pelas, talvez até pelas pessoas que passaram por essa educação, como essa formatação do corpo foi introjetada, como as pessoas acabaram tendo gestualidades, tendo um tipo de comportamento físico que advém desse período escolar. Porque, naturalmente, aquilo que a pessoa tem como formatação nesses primeiros anos de comportamento tende a ser cristalizado pelo fato de ser tão precoce. Esse tema, né, da educação do corpo, trabalhado junto com a orientadora, professora Carmen Lúcia Soares, ele nos permite olhar para um elemento da cultura material, que no caso as roupas, os modos como esse elemento vai constituindo formas, gestualidades, formas de viver e de educar o corpo das pessoas, no caso aqui, para uma vida urbana, que diferenciaria as classes sociais. Então, você tem, por exemplo, a menina, ela é educada, o corpo dela é educado para pequenos gestos. Então, gestos da costura, do bordado e todo esse aparato de técnicas, de gestos que ela vai aprendendo desde pequena, os detalhes, a cuidar de uma casa, preparar um prato de comida, enfeitar, assim enfeitar, isso vai constituindo também os modos da sociedade vê-la também como futura mulher, né, como todos esses gestos permitem a pessoa que a observa perceber, nossa, ela vai ser uma futura boa dona de casa, uma pessoa zelosa, uma moça de família, né, e os meninos também, esses gestos que eles aprendiam, por exemplo, de cuidar do seu sapato, de cuidar do seu penteado, né, com a gomalina, isso vai mostrando também que ele era um menino cuidadoso, um menino inteligente, né, uma das propagandas que você tem, por exemplo, da sapataria insinuante, é um menino que ele é o cabeça da escola, né, o melhor cabeça da escola usa um sapato brilhante, que é o sapato insinuante. Então, assim, a criança já aprenderia desde pequena que se ela mantivesse o seu sapato em perfeita forma, sem rugas, né, lustroso, ela passaria essa imagem de uma criança inteligente, né, então todos esses gestos... Você já daria uma pista para um bom, teria um bom futuro profissional, no caso do menino, né, sapato inserado, bem inserado, daria essa indicação. E para concluir, professora, brevemente, a senhora diria que como viria, assim, fazendo um corte rápido para o século XXI, isso mudou muito, como mudamos, estamos em um outro mundo. Esse não é exatamente o foco da pesquisa, mas é claro que a gente pode analisar também a infância que as crianças vivenciam hoje, pensando na história que ela traz rupturas e permanências. Então, há muitos elementos que ainda permanecem nas roupas das crianças e também nas roupas dos adultos, né. Por exemplo, a semelhança com que as meninas se vestiam conforme suas mães ou os meninos reproduziam comportamentos esperados também dos seus pais, isso a gente ainda percebe, né, e a educação do corpo das meninas, que naquela época elas eram, os movimentos eram contidos pelas roupas com excessos de rendas, de fitas, né, e hoje a gente também vê que isso permanece na educação das meninas, né, a contenção dos movimentos, enquanto os meninos podem brincar livremente, com roupas mais confortáveis, né. Então, esse é um dos elementos que a gente pode perceber ainda nos dias atuais. Olha, professora Rovéria, queria agradecer muito a sua participação no programa, porque é um tema que é fascinante, muitos dos nossos públicos são pessoas que ou vivenciaram isso, ou nos seus pais, tem isso em casa pelos pais, pelos avós, então queria agradecer muito a sua participação no programa. Eu que agradeço, muito obrigada. Eu lembro a todos que este e todos os outros programas Diálogo Sem Fronteira estão disponíveis no site da RTV e também no canal YouTube da RTV, e com isso eu convido a todos ao próximo programa Diálogo Sem Fronteira. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho